Claro. Deixa eu jogar um brabo pra vocês. Ok, a direita brasileira é uma bosta e tal. Eu, do jeito que as coisas estão indo, o bolsonarismo está diminuindo, mas eles não vão largar o osso. Eles vão continuar se agremiando em torno do nome do Bolsonaro, mesmo em decadência. Isso vai fazer com que a direita demore quanto tempo pra voltar ao poder? Eu não sei, cara. Você me mandou a braba, eu vou mandar uma mais braba ainda. Eu não quero saber também. Eu quero que ele se dane, na verdade. Não, eu não quero saber da direita. O que eu quero saber, bem claro, e assim, eu estou chegando cada vez mais nessa posição crítica. O que eu quero saber é de alguém no poder, no grupo político e tal, que tenha compromisso em ajudar as pessoas. Ponto. Porque a gente interpreta a coisa, diz, ah, direita, direita, porque eu sou de direita, então a direita chegar no poder. Ah, esquerda é ruim. Ah, eu quero a direita, a direita no poder. E daí? Ah, a direita já esteve no poder. E aí? Então, tem que ser mais, a gente tem que transcender essa coisa da... Ah, eu vou botar os caras da minha ideologia. Não, não, não é ideologia, porque o que faz de verdade, você dar uma contribuição positiva no campo que você está, não é se você é direita, esquerda, de centro, de cima ou de baixo, não é isso. A distinção fundamental é, você tem algo bom a oferecer, você está comprometido com seriedade naquilo que você se coloca, você quer ajudar as pessoas, você ama a pauta que você diz defender, você vê... Se você fizer isso, ah, se você fizer isto, se você colocar esta lei, se você passar esse projeto, se você fizer esta política pública, isso vai beneficiar as pessoas? Esse é o ponto fundamental, isso que precisa ser recuperado. Óbvio, eu sou direita e eu tenho razões teóricas para isso. Eu acho que a direita, relativamente à esquerda, relativamente à esquerda, tem uma ascendência, porque ela, em termos teóricos, ela apela à tradição, apela a algumas coisas mais enraizadas. Então, nesse sentido, é como se ela tivesse em face da esquerda uma certa primazia. Mas isso, veja, isso é um desenho muito geral. Isso depende muito de como a coisa está feita. Essa direita, por exemplo, aí que subiu ao poder com o Bolsonaro, não foi nada, nem em termos de tradição. O que que houve, Ian, de conservador, no sentido de restauração da família, dos valores? É uma pergunta retórica. Família, valores, o que que teve no governo Bolsonaro? Teve várias coisas incríveis no governo Bolsonaro. Teve a restauração da poupança dos amigos do Guedes, com especulação na Bolsa. Teve a restauração dos mandatos de deputados que eram do Centrão e que se reciclaram como porta-vozes de uma ideologia que eles conheceram alguns meses antes da eleição. Teve vários casos muito curiosos disso. Cara que já estava há 30 anos na política, mas estava perdendo os votos, não ia mais se eleger e virou de uma nova direita. Defendeu a arma, pegou umas pautas novas, reciclou e voltou a se reeleger. Teve bastante disso. Teve restauração do que mais? Teve alguma medida conservadora do governo Bolsonaro que prosperou e que resultou em efeitos práticos? Medida conservadora. Conservadora. É, conservadora. Porque eu ouvi polêmicas. Eu ouvi polêmicas. No início do governo Bolsonaro teve aquela grande polêmica, uma polêmica idiota, como quase todas as polêmicas no Brasil, em torno da fala da Damares. Que a Damares falou, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Aí foi a fala santa, é porque não pode, blá blá blá, é uma idiotice. Enfim, uma polêmica. E aí, por trás, o que aconteceu? Uma coisa, a gente está vendo já o Brasil passar por uma mudança demográfica importante. A população brasileira está envelhecendo, a nossa taxa de natalidade não está tão alta assim, nós vamos ter problemas previdenciários, etc, etc. Na Hungria, que é um país autoritário, governado por um presidente que é autoritário, existe uma política pública implementada pelo Estado para aumentar as taxas de natalidade da população húngara. Uma política de defesa da família e tal. Beleza. Isso funciona na Hungria, porque você olha as taxas de natalidade e as da Hungria são sensivelmente mais altas do que os demais países europeus. No Brasil se fez alguma coisa em relação a isso? Eu tenho uma, você falou da baixa natalidade, você falou da baixa natalidade, o Bolsonaro comprou prótese peniana para os militares. Foi interessante você falar do Bolsa Família, porque o governo Lula fez, e isso é indiscutível, o governo Lula ampliou uma série de programas sociais. Eles investiram, eles fizeram, eles botaram energia naquilo ali e eles entregaram alguma coisa. Ah, foi pouco, acabou, teve crise, beleza, mas se for alguma coisa foi feita. E o governo Bolsonaro? Teve a extensão do Auxílio Brasil, beleza, eu sei, que ele nem queria. Fez a contragosto e ali assim, eleitoralmente mesmo, porque no caso do PT a gente pode dizer que o uso é eleitoral, mas assim, tem raízes. Eles queriam fazer isso, desde antes. No caso do Bolsonaro, não. Foi um uso eleitoral descarado, visível, todo mundo viu. O cara fez no segundo tempo, ele não queria fazer, não tinha Auxílio Brasil nenhum no início do governo. E o aumento, assim, bastante alto do Bolsa Família há menos de seis meses da eleição. O que é isso? Existe medida mais eleitoreira do que essa? Chega quase três meses ali antes da eleição, você triplica o valor das assistências sociais e dane esse orçamento. Sabe, tem um outro político de esquerda que vale mencionar aqui, uma figura muito interessante. O Ciro Gomes, ele vive repetindo certos discursos de campanha dele, um dos quais, ele disse que todo presidente na história do Brasil, a exceção de um ou outro, quando chega no final do seu mandato, ele toma todo tipo de decisão absurda contra o orçamento público, porque sabe que das duas ou um ou ele se reelege, e é a última reeleição dele, ou ele perde e deixa a bomba para o adversário. Assim, o Brasil não tem institucionalmente os aparatos para conter esse tipo de atitude. E é uma das coisas que a gente vive vendo se repetir, não só, diga-se de passagem, Bolsonaro talvez tenha criado um dos maiores rombos fiscais de fim de mandato da história, talvez seja o maior, mas, obviamente, o Lula também fez isso, todo mundo fez isso, todos os presidentes fizeram isso, praticamente. E vive-se repetindo essa história de que os governadores fazem isso, os prefeitos também. Quando o sujeito está perto de acabar, concluir seu mandato, ele vai lá e arromba o orçamento para tentar obter voto das formas mais levianas possíveis. E o Brasil, ele ainda é institucionalmente muito fraco para deter essas coisas. Não tem, porque não tem interesse também em detê-las. É só para não ter interesse em detê-las. Um oportunismo político sem fim. E isso, assim, o sujeito se faz. Começou com o Fernando Henrique Cardoso. Sim, claro que o Fernando Henrique comprou o Fernando Henrique. Hipoteticamente, hipoteticamente, houve uma malversação de recursos públicos que culminou numa reeleição que não existia. Para ficar lá no poder. Sabe? Assim, isso aconteceu no Brasil e rasgaram qualquer tipo de lógica institucional. Esse raciocínio que você fez, que é um raciocínio óbvio. Pô, se você introduz aqui a reeleição das majoritárias, você vai ter isso. Então, não quer saber e compre. Agora a gente tem que ficar, porque a gente chegou. Toda uma mentalidade... E olha como é vergonhoso e trágico a história brasileira. Porque ele foi o primeiro presidente a concluir o mandato inteiro, sabe? E já foi o primeiro a botar a reeleição. É. Porque você tem... Como é que é? Itamar morre. Itamar morre. Aí o Sarney assume, mas é vice. Itamar morre não, Tancredo. Tancredo, desculpa. Tancredo morre. Sarney assume, mas é vice. Colo. Colo é impeachment. Aí vem Itamar. Itamar completa o mandato. E aí o primeiro presidente que é eleito e conclui o mandato aprova a reeleição. Nossa, que situação horrorosa. Que triste, sabe? Sendo que ele poderia fazer sucessor... O Brasil não conseguiu ter um mandato presidencial conforme a Constituição esperava. Não. Um único? Não. Poxa. Foi derrubado e agora quem é que vai voltar atrás? Sim. Difícil de pensar.